Música Grand Cru Ribeirão Preto, nós estamos apoiando a campanha do Câncer de Mama, o Laço Rosa. 5% das vendas dos vinhos rosês são em prol do Laço Rosa, tá? Promoções especiais, degustações todas sexta e sábado. A Confraria Feminina e esse mês a gente tá com o Sideral, promoção especialíssima 25%, Sideral e Altair da Vinícola São Pedro. Quem puder vir ajudar a campanha, Outubro Rosé, fazendo a compra, levando um dos rótulos belíssimos que nós temos, Provence, Languedoc, Stellenbosch, várias nacionalidades e convido todos vocês a virem. Então, segunda a sexta, das 9 às 21, lembrando que a sexta-feira, todas as sextas, nós temos degustações, 12 horas de degustações, das 9 às 9. Aos sábados a loja fica aberta, das 9 às 16, com degustação cortesia, das 11 às 14. Certo? Aguardo todos vocês aqui, será um prazer recebê-los. Música Música Legenda Adriana Zanotto